Uma ocorrência de grande importância na noite desta terça-feira em Araguaína. Os bandidos, desta vez, acabaram sequestrando um rapaz que trabalha com uma mercadoria que nós não vamos identificar por segurança dele. A história é que no setor rodoviário, quando ele chegava em um hotel em que ele está acostumado a se hospedar, ele foi abordado por dois elementos. Esses homens estavam armados e, ainda com este capuz que você vê nas imagens, que eles esqueceram para trás, a polícia militar acabou ficando de posse deles ao recuperar, depois que esteve no local. Bem, em seguida, ele foi amarrado com fitas, colocado dentro do veículo que está a mercadoria dele e aí acabaram empreendendo uma grande fuga. Acabaram fugindo pela cidade em alta velocidade, escoltado por um outro veículo que também haviam marginais. Neste momento, eles entraram nesta estrada que nós estamos agora, escura, e de difícil acesso, que é a Estrada Jacobinha. Exatamente por causa do período de chuvas, a grande quantidade de terra, a gente vai tentar mostrar, está meio escuro, mas olha só a altura aqui que tem de camada de areia. E aí, o que aconteceu? O carro acabou atolando neste local. O rapaz passou por momentos de terror. E, graças à terra, aqui, a grande quantidade de areia, o carro ficou atolado. Os bandidos tiveram que parar neste instante e passaram a carga para outro veículo, que saiu em fuga. Você vê nas imagens a Polícia Militar Fercerco, na rodovia TO-222, em busca do carro em questão, que era um Uno Way, e, infelizmente, não conseguiu encontrar. Mas, o que aconteceu e que realmente é o que temos que ressaltar, é que a vítima está bem, apesar do grande susto e dos momentos de terror. Momentos que não dá para contar para você que está em casa neste momento o que ele deve ter passado. Por segurança, como disse, nós não vamos identificá-lo e também não vamos identificar a carga que ele trabalha. Uma vez, por se tratar de uma pessoa que pode se tornar conhecida e ele precisa de segurança. Segurança que os marginais não respeitam. A Polícia Militar ainda faz buscas na região e devemos aguardar aí, quem sabe, para um desfecho feliz. Armas de fogo, violência e sequestro. Em um trabalhador que chegava no hotel para descansar, para poder acordar e trabalhar no outro dia. Esta é a realidade da cidade de Aragoaíndia. Com imagens de Wesley Lopes, Luiz Augusto para o Canal do Povo.